Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo estarei abordando o tema Sonhar com Anjo. Porém, antes de falar sobre esse tema, gostaria de fazer um convite para que você se inscreva nesse canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se tiver um sonho, escreva para mim. Terei enorme prazer em lhe responder. Pois bem, agora vamos falar sobre sonhar com anjo. Nós somos cristãos, acreditamos em Deus, acreditamos no anjo. Nós temos que acreditar que tudo é possível. Deus pode pedir, ordenar que o anjo traga uma mensagem. Então nós vamos ser orientados através do sonho. E isso também está na Bíblia. Está no livro de Jeremias, no capítulo 6, no versículo 17. Onde Deus diz, através do profeta, que junto a nós tem um anjo. E nós somos alertados sempre que estamos em dúvida ou estamos em perigo. Então, se nós acreditamos na Bíblia, nós temos que acreditar que o que o profeta escreveu na Bíblia está correto. E que nós podemos sim ser orientado ou alertado através do sonho por um anjo. Eu vou falar agora um pouco sobre quando eu sonhei com um anjo. Não foi só um sonho com um anjo. Foram vários sonhos com um anjo. Mas o primeiro sonho foi muito importante. Eu sonhei que um anjo veio até mim e falou, pela sua honestidade, você terá um bônus. E a partir desse dia, a minha vida mudou. Porque eu fiquei imaginando, qual a mensagem de um anjo aparecer para mim no sonho? Qual seria esse bônus? Então, a partir dessa data, foi quando comecei a ter vontade de mudar, de estudar sobre os sonhos. E a partir daí, muitos sonhos eu tive com anjos orientando como entender o sonho. Quando eu tinha dúvida em interpretar um sonho. Então, através do sonho, eu era por um anjo orientado como interpretar o sonho. E foi assim que eu fui estudando. Era orientado a estudar a Bíblia, sobre sonhos na Bíblia e como interpretar o sonho. E as orientações foram se seguindo. Algo que eu nunca imaginava fazer, que era escrever um livro. Eu acabei escrevendo dois livros. Tudo por orientações, através de anjo, através do sonho. Se você é cristão, você tem que acreditar que nós podemos sim receber a mensagem de Deus, através de anjo, que nos comunicará através do sonho. Como identificar quando é realmente um anjo, um ser celestial, um ser espiritual, ou quando este anjo que surge no sonho é apenas um símbolo? Nós não vamos ter dúvida. Quando este ser que traz para nós, que realmente é um anjo, ele é uma mensagem espiritual, ou uma mensagem diretamente de Deus para nós. E também nós não vamos ter tanta dificuldade de entender quando aquele ser que é um anjo é simplesmente um símbolo. Porque anjo também é aquele que te protege, aquele que te ampara, que te dá todo o apoio. Também é um anjo. Para Deus é um anjo. E todo o ser que está a serviço de Deus, na terra ou no céu, para Deus, ele é considerado, ele é chamado de anjo. Nós, profissionais, temos auxiliares. Deus tem anjos. Eu vou mostrar aqui, no livro de revelação na Bíblia, aqui Deus manda carta para seus anjos das igrejas. Então você vai ver que para Deus, o anjo aqui na terra é aquele que está a serviço de Deus. Então nós vemos aqui, no livro de revelação, Deus manda João escrever as cartas aos anjos das igrejas, mostrando para eles exatamente como eles estão procedendo. Que é para entender que é Deus que está sabendo tudo o que acontece. Mas o importante aqui é que seja um anjo. Então aqui, primeiro, Deus pediu, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Depois vem ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Laodiceia. Então aqui nós vemos que para Deus, anjo é quem está a seu serviço, quem está fazendo o bem aqui. É o líder dessas igrejas. Para ele é anjo. Então por isso nós também temos que entender que muitas vezes o ser humano vai ser apresentado no sonho como um anjo. No sonho de Maria, mãe de Jesus, quando ela sonhou que um anjo anunciou a ela que ela seria a mãe do Filho de Deus, nós precisamos entender, se ela não acreditasse que ali era um anjo falando com ela através do sonho, nós não saberíamos que o Filho de Deus tinha nascido. E esse texto está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30, 31. E ali está escrito assim. O anjo disse-lhe, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Aqui nós vemos, foi anunciada a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Eu digo para vocês, eu não quero me comparar a Maria, porque eu não chego perto da santidade de Maria, não. Mas se eu também não tivesse acreditado no meu sonho, eu não estaria falando esse vídeo sobre sonhos, e não teria escrito os dois livros que eu escrevi. José, o pai adotivo de Jesus, também sonhou. Um anjo anunciou a ele para não abandonar Maria. E está escrito no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Aqui nós vemos o quanto é importante acreditar no sonho e entender que, quando nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no espiritual. E o sonho é espiritual, é Deus, que se comunica com nós através do sonho. José também acreditou, nós também precisamos acreditar. Se nós não acreditarmos no sonho, nós também não vamos acreditar em Maria e nem em José. Foi um anjo que avisou. Porque estou falando aqui sobre um anjo aparecer no sonho. Eu tive vários sonhos que eu não conseguia decifrar. Através do sonho, tive ajuda de anjos que me mostravam, me orientavam a como interpretar o sonho. É preciso acreditar. Eu não sou o único. Muitos outros também. Às vezes, precisa é ter coragem de mostrar e acreditar naquilo que está havendo. E ter fé. Deus se comunica com nós e Ele utiliza o anjo. O anjo é alguém que está a serviço de Deus. Lá no céu e aqui na terra, somos as pessoas de bens, que nós podemos contar com elas. São verdadeiros anjos que vão nos fazer o bem. Vão nos ajudar, auxiliar nos momentos de dificuldade. É assim que nós temos que entender quando sonhamos com um anjo. Prestar atenção se é algo celestial, divino, espiritual ou se é sobre alguém próximo a nós que é uma pessoa de extremo bem. Que para Deus é considerado um anjo. Espero que tenha conseguido explicar satisfatoriamente que consiga entender o seu sonho quando sonhar com um anjo. Se tiver dúvida, escreva para mim. Terei enorme prazer em responder. Só volto a fazer um convite. Se inscreva no canal, deixa seu like se gostou, compartilha, é muito importante. Obrigado.